Ser jornalista numa emissora de TV de um país socialista Foi uma experiência inusitada vivida por Nestor Amazonas Ele trabalhou em Luanda, a capital de Angola, na TV estatal Junto com um grupo de assessores brasileiros que esteve lá convidado pelo governo socialista de Angola Nestor viu um mundo diferente Uma TV diferente Uma realidade de comunicação e de gestão distinta de tudo aquilo que ele até então conhecia E neste vídeo de memórias é o depoimento deste período rico que ele viveu Que ele nos conta Vamos ouvir a narrativa de Nestor Amazonas E aí, vou para Angola e fico lá um ano É outro mundo, meu amigo Lá a televisão é estatal Tem diretores Mas existe, você está esquecendo Que era um país socialista Aliado com a Rússia, com Cuba Que vinha de uma guerra civil há 35 anos A televisão é administrada Tem os diretores, mas é administrada por comitês Você conhece a história do comunismo no Brasil Sabe como é isso? Não tinha comitê de fábrica? Se me chamam para lá Porque há seis meses eles estavam tentando entrar na televisão e não conseguiam Os funcionários vetaram a entrada dos consultores brasileiros Na reunião do comitê Olha, estamos chamando uns colegas brasileiros para poderem fazer aqui Aí o comitê, não, a gente quer o cubano A gente quer o pessoal mais alinhado com a gente Aí eles me chamam e eu vou trabalhar Me ofereço como voluntário para ajudar a televisão A nível operacional Eu não fui para lá como diretor Enfim Eu não fui para lá como diretor Como um cargo representativo Eu fui trabalhar como se fosse um trabalhador normal E aí se estabelece alguns problemas de convivência Por exemplo A comida Eu ia comer no refeitório com todos os funcionários Só que lembre que você está num país em guerra De pobreza franciscana O salário mínimo do país era cinco dólares Então assim, a comida era difícil Faltava energia, faltava água Banheiro então Era um problema sério Não tinha como Você estava convivendo com um país em guerra ainda O país estava em guerra Então eu convivi um ano com Hoje, conviver com a pandemia é pinto Eu convivi com um país em guerra Então tinha toque de recolher Racionamento de comida O que aqui agora está moldurado por um processo civilizatório lá Era por um processo de bélico A minha primeira missão era ganhar a confiança dos comitês de gestão Eu tinha que me habilitar, eu tinha que conquistar, eu tinha que me credenciar, me habilitar Eu levei uns três meses por isso Pelo meu jeito Vou chamar de camaleônico imitando Mozart Eu comia pimenta com eles, tomava cachaça com eles Falava sacanagem, brerei Trabalhava, fazia as coisas Olha, não é assim, é assado e tal Mas sem nunca impor Entendeu? Sem nunca Então, com três meses eu comecei a ganhar a confiança deles E aí sim, eles começaram a aceitar E aí eu passei a cuidar do jornalismo Cuidar, não Eles tinham o diretor E tudo era em paralelo, entendeu? Eu comecei a ser um orientador da questão Então, para você ter uma ideia O pronunciamento do presidente da república lá Levava duas horas Fidel Castro No integral O presidente não podia ser interrompido nunca Primeira vez que o presidente começou a falar E entrou em devaneio, assim, numa outra coisa O Geraldo Walter, que era o coordenador da campanha O presidente, no momento, quando ele fez isso Os caras saíram de metralhadora em cima dele Você está louco A metralhadora, desculpe, AK-47 Kalishnikov para os íntimos Entendeu? Pá, em cima deles Porque ninguém podia interromper o presidente Está louco? Entendeu? Enfim Aí nós conseguimos Bom, graças a Geraldo Walter e a sua genialidade Graças a Noblar e a sua imensa capacidade de negociação Os grupos que foram montados muito competentes E nós conseguimos eleger o presidente No primeiro turno, com a diferença e tal Só que o Savimbe não aceitou a derrota Voltou para a guerra e deflagrou Cinco mil mortes só em Luanda No final de semana E a gente teve que vir embora Aí voltamos Embora eu desempenhasse aquela função operária Eu fui contratado como executivo do mais alto nível Você tinha a manchete naquele momento Era a segunda emissora do país O executivo responsável pela formação de rede Com experiência de televisão Da TV Sergipe, da TV Aratu Da TV Cabralha, da TV Aratu E, modestamente, eu estava credenciado Para ser o O Boni de lá Não podia para as relações políticas Mas eu fui ganhando salário de Boni Para fazer trabalho de operário Que foi gradativamente Enfim No final Eu já estava no outro patamar Aí mudamos o cenário Fizemos a visita do Papa Trouxemos o Papa Angola Fizemos todo um trabalho E o Geraldo Walter Era uma pessoa espetacular Que ele dizia assim Olha, o mérito da campanha É que todo mundo trabalhou junto Não importa se você era o cinegrafista Ou se você era o redator mais habilitado Todo mundo tinha a mesma função Que era ganhar a eleição E fizemos e ficou muito bom E aí eu volto para o Brasil Já não volto mais para o Rio Ganhei muito Quer saber? Ganhei muito Comprei três apartamentos Pronto Não vou entrar em dinheiro Porque o dinheiro é relativo Três apartamentos Pronto E E E foi muito bom Foi muito bom Não tenho Aliás, agradeço muito A minha ida para lá E depois de lá Eu vou Aí eu já estou em 93 E aí eu Estou em Salvador Voltando de Angola Tinha Quinze dias que eu tinha voltado de Angola Eu estou em Salvador É Toco o telefone Era o Chessius Guzmão Aquele da Manchete Que tinha me levado para Recife Nesse meio tempo A Manchete tinha sido vendida Tinha ido para São Paulo O Chessius foi reconduzido Já não era mais só o diretor executivo Era o diretor de toda a estrutura Tinha sido repromovido E Me liga E E Fala Ele era mineiro, né? Mineiro não Ele é do Espírito Santo Mas ele fala que nem mineiro Ele fala assim Destorzinho Tem um negocinho aqui para você Eu digo Ó O que é que você quer, Chess? Você quer Vim morar em São Paulo? Eu digo Rapaz Eu não quero não Eu estou na Bahia Com dinheiro no bolso Tinha voltado da campanha Estou feliz da vida Ele disse Mas eu já disse Que você ia aceitar E você me deve Eu estou com um problema A Manchete está se desfazendo Das 42 afiliadas Que você Que era Que eu tinha montado Hoje a gente só está com 22 Perdemos 20 afiliadas Porque nesse meio tempo Teve briga e tal E a Manchete E o Hamilton Me perguntou Se tinha alguém Para montar a rede Eu disse que tinha Que era você E que você já aceitava Que você já estava aqui Quando eu ia dizer Não Troca o telefone de mão E entra o Hamilton Lucas de Oliveira Destor Olha Põe as informações Você De novo Movido por aquela questão Pequena Mas muito eficiente Chamada dinheiro Aí eu venho para São Paulo No outro dia No dia seguinte Já tem uma passagem Para você Já tem um carro Esperando no aeroporto Ok E aí eu voltei Para a Manchete Eu fiquei na Manchete Até 94 De novo A Manchete Aí entra em convulsão Estava um ambiente péssimo O Hamilton Lucas de Oliveira É escurraçado Da Manchete Os blocos Recuperam a Manchete Mas E setores da morte Está todo mundo ali Já esperando Bater o martelo E aí O que ocorre É uma De novo Uma pessoa Um amigo meu Da Rede Manchete Que era dono De três emissoras Da Manchete Paraná e Santa Catarina Leonardo Leonardo Petrelli É Me liga e fala Vai almoçar onde Ele diz Não Não estou aqui mesmo Então vem almoçar comigo Então eu fui almoçar com ele Não era mentira O almoço Era com Uma entrevista Com Walter Longo Que era o CEO Da TVA Que estava implantando O projeto TV por assinatura No Brasil Foi 94 E aí E eu fui contratado Na hora Assim Para começar também Na semana seguinte E aí eu saio Da Da Manchete E vou trabalhar Na TVA E fiquei 94 95 96 Na Na TVA Fiquei Até Montando essa rede Mas O seguinte A Rede Globo Que estava se estruturando Para poder ser um outro Player de TV por assinatura Como acabou acontecendo Eles sentaram Na Nas novas licenças Então Você só tinha licença Em São Paulo Rio Mas Porto Alegre Belo Horizonte E o restante do Brasil Não tinha TV por assinatura E aí E ele não deixou evoluir Enquanto eu corria Nesses Quase quatro anos Para montar uma rede Distribuidora de TVA De TV por assinatura A Globo Não deixou de ter licença Nenhuma Então O meu trabalho Nesse período Foi Foi bom Preparatório Me deu conhecimento De mercado Mas não Aconteceu E aí Eu pedi demissão De novo Mesma história O Grupo Abril Realizava Uma vez por ano Uma cerimônia Chamada Fala do Trono Era quando O doutor Roberto Se apresentava E a gente passava o dia Discutindo Conversando E tal Era a Fala do Trono Aí esse ano Eu pedi demissão E a Fala do Trono Era no dia seguinte Como eu tinha feito Um excelente relacionamento Com o pessoal da Abril Entenda A TVA Era uma empresa Do Grupo Abril Mas ela não tinha Uma convivência Com a A Abril Em si Porque a Abril Era muito dogmática A Abril Era a Veja Exame 35 títulos Ou seja Para eles A TVA Era uma merda De uma empresinha Que não ia dar certo nunca Ter visto esse negócio De TV por assinatura Não vai dar certo no Brasil Mas eu fui para lá Enfim E Lá Eu estou Terminou a Fala do Trono De novo Está eu me despedindo De todo mundo Se aproxima O Giancarlo Tivita Que era o vice-presidente Da Abril Filho do Roberto Com que eu tinha Tido Umas Boas Situações Por causa da MTV Porque ele me pediu Ajuda para a MTV Para poder ampliar Também a rede da MTV Já que eu estou na TVA E a TVA não está conseguindo Fazer uma nova licença Bota a MTV Aí a gente cuidou Também da MTV E ele Diz Pô Está indo de férias Eu digo Não, não Estou indo embora Para onde? Eu digo Não sei Ele diz Não sei Ele diz Peraí Você vai trabalhar comigo Digo Aonde? Ele diz Eu acabo de desenhar Vai ser anunciado aqui Depois da Fala do Trono Vai ser anunciado A vice-presidência De no paper Ou seja Tudo que não seja papel Vai vir para mim E você vai vir para mim Você vai trabalhar comigo Pegou o telefone Ligou para o RH da TVA Mandou pegar a minha papelada Eu nem tive o trabalho De pegar e levar Já foi direto Para a mesa dele E eu virei diretor De expansão Da vice-presidência Aí fizemos Internet Fizemos experiência Fizemos Empresa de eventos Fizemos um monte de coisa Clube da Música Enfim Fizemos uns E eu fiquei com eles Até 2002 E quando chegou Em 2002 A Abril começou A entrar em Dequilo Fechou a vice-presidência E eu fui demitido E acaba a minha vida De empregado Na Abril Ernesto aí Estava com 48 anos E eu pensei Tinha um convite Do Johnny Saad Para ir para Bandeirantes Sabe Tinha um convite Do dono da CNT Que era o Batatinha O Martinez Entendeu E eu fui vendo Assim Vai ser mais do mesmo Mais do mesmo Mais do mesmo E sem E sem o brilho Da Globo Sem a promessa Da Manchete E sem o charme Da Abril Que é onde As três empresas Que eu me posicionei Eu disse Não, não vou não Não quero mais trabalhar Para ninguém não E aí montei Minha empresa Chamada ATV Advanced Television Networks E até hoje Com várias facetas Uma época É mais voltada Para a campanha política Uma área É mais voltada Para a distribuição E conteúdo Outra área É mais para Veículos de comunicação Mas Clientes que vão De prefeitura São Paulo Metrô Por exemplo O último trabalho Que eu fiz Que eu fiz Nessa linha De consultoria De comunicação Foi para Odebrecht Eu fiz Há cinco anos Passados Quando estourou A situação Eu fiz Uma gestão De crise Para eles Fiz um planejamento Que eles Não se preferiram Não seguir Seguiram outra linha E A minha linha Era Em cima Do que o Mandela Fez na África do Sul Confesse o que vocês fizeram Assumam O responsável O que vocês fizeram Vamos Passar um pano Em cima disso E começar de novo Mas vocês têm que entender Tudo o que aconteceu Para isso Eu tinha saído Da questão da mídia Do dia a dia Porque a mídia Do dia foi um massacre Durante dois anos Todo jornal nacional Era cinco minutos Em cima da Aldebrecht E eu disse E o meu argumento Era Em cima disso Não tem como combater A minha recomendação É que vocês Em vez de passarem Por o desgaste Cotidiano Vocês passem A ser o narrador Da história Então no projeto Eu fiz Uma minissérie Podcast Um filme Uma longa metragem Da Aldebrecht Contando a história Assumindo os erros E se posicionando No que ia fazer Mas não Resolveram ficar Negando 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 Deu no que deu Então a história Com a capacidade De interpretar O desejo coletivo Eu não vou chamar Isso de verdade Porque a verdade É uma grande mentira Contada como se fosse Um benefício Não existe Existe o fato Fato é uma coisa Verdade é outra A verdade É de quem conta Eu Para o rato O gato É um inimigo Para o cachorro O gato É uma presa Para o gato O cachorro É o inimigo Então A questão do jornalismo Ela tem que ser interpretada Como permanente oposição Existe o ponto E o contraponto Esse negócio Não A espada social Do jornalismo É mentira Não existe Existe O fato Você ser um narrador De um fato Como se fosse um documentarista Você documenta o fato A interpretação Tem que ser De quem recebe a mensagem Agora Porque a partir do momento Em que você pende Para um lado Doura um lado E castiga o outro A máxima do jornalismo Foi embora Ou seja É a assessoria de imprensa É publicidade A comunicação Ela é fato Estou narrando o fato Naquele momento Aquilo foi isso Pronto Aí você conta a história Esse é o jornalismo Para mim Nunca Quem é pai Sabe Você tem filhos Você não consegue ser nunca Neutro com Dois filhos Você tem que Fazer opção por um Ou por outro Numa confusão A neutralidade Ela é Uma 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 quimera Ela é Uma Uma invenção De que não existe Não existe a neutralidade Por que Você é jornalista Você se formou Na faculdade Tal Você Frequentou o DCE Você tem uma linha De pensamento Você continua Você Quando vai escrever a matéria Você quando vai narrar Você jamais será isento Você vai ser fruto Do ambiente Que você foi trabalhar Das suas convicções Ou você se prende De novo Se você se prender Aos fatos Não é isenção É fato Isenção Para mim É uma mítica Entendeu É Vamos pegar um Para mim Um melhor exemplo Disso O Luiz Eduardo Costa Brilhante jornalista Texto maravilhoso Pessoa Adora o Luiz Ele tem o maior respeito Para o Luiz O Luiz Só pôde ser Isento Das obrigações dele Quando ele deixou De trabalhar Para o Jornal da Cidade Ou para qualquer outro veículo E ele foi para o blog dele Então ele tem uma postura ali Mas ele tem as convicções pessoais E nas convicções pessoais Ele carrega em uns E atenua em outros Mas é um exemplo Então Eu não acho bom Que tenha uma imprensa isenta Eu acho que tenha a imprensa Comprometida Com algumas linhas E você Como eleitor Ou telespectador Ou ouvinte Vai entender qual é a diferença Entre um e o outro Nós não podemos ser Candidatos A ser a espada social Da democracia No mundo Você tem o compromisso De ser Porta-voz De opiniões Divergentes Para que convijam Numa direção Do telespectador Do ouvinte Ou do leitor Mas eu não acredito Nessa Você não pode Você não pode Eu não me imagino Capaz de defender Bolsonaro Eu posso Eu posso Ah, mas você Não, não sou isento Não, não posso ser isento Ah, mas você vai trabalhar Com o Bolsonaro Eu não iria trabalhar Com o Bolsonaro Ah, mas você pode fazer Alguma coisa Para a área dele No governo dele Você pode fazer alguma coisa Bom, depende É um Que projeto é Mas jamais eu poderia dizer Não, eu estou isento Essa distância É hipocrisia Não existe Você está mentindo Como diz que você é isento Você pode dizer o seguinte Eu estou narrando o fato Deixa eu explicar de novo O que chamam de isenção Para mim é fato Fato é isso O cara da rachadinha Fez isso, fez isso Fez isso, fez isso Isso é fato Eu deduzi Que Lula Ganhou da Odebrecht Um dinheiro Para O O triplex Ou eu tenho fato Ou eu tenho interpretação Indução Na hora que eu digo Que Lula ganhou um apartamento Eu não estou sendo isento Eu estou sendo contra Lula Porque para eu poder Ser isento Eu teria que ter a prova Eu não tenho a prova Tanto isso está aí Entendeu? O jornalismo é E o jornalismo passou a ser Um ou outro filtro Que é dos veículos de comunicação Hoje eu posso chegar aqui Na minha rede social E publicar a minha verdade As verdades são muitas Entendeu? Mas fato Fato é uma coisa É aquela coisa Comeu ou não comeu? Comeu Bom, comeu Tá Ah, mas eu comi Mas eu estava assim Não, comeu Fato É fato A interpretação do fato É outra coisa Tá bom Hélio Fernandes Conheci através do Milo Mas já afim Já coitado Morreu recentemente História belíssima De você no mundo Sabe? Ah, mas foi a favor disso Foi de Getúlio Se vendeu Enfim Não É porque Às vezes a gente confunde muito A posição De jornalista Com empresário Do empresário Do empresário Do ramo jornalístico É uma coisa Entendeu? Então eu estou Porque o Hélio Apesar de ser jornalista Mas ele era dono Do Teotônio Neto É um puta jornalista Esse é Eu reputo esse Como É Deixa eu ver aqui Outro Eu estou tentando O que eu vou falar Você vai considerar um absurdo Mas ele era um jornalista Porque ele Se tratava assim Era Milo Fernandes Alice Maria É Estou tentando pegar aqui Já tem quatro, né? Se eu faço justiça aqui Algumas pessoas Pô, eu vou falar o nome Você vai ficar meio surpreso Assim Né? Ele tem uma afeição Mais de empresário Mas, enfim O Luiz Eduardo Costa Puta jornalista Puta jornalista Puta jornalista Deixa eu ver Eu, Lê Ferreira Trabalharia comigo Deixa eu ver da minha época Mas É que Quando a gente fala jornalista Você tem que entender Que eu estou envolvendo Todas as plataformas Hino De Sergipe Que eu gosto muito Gosto, gosto Discordo dele Várias coisas dele Discordo Discuto com ele Mas eu reconheço Que ele tem Uma belíssima capacidade Que é o José Hilton José Hilton Tem um Eu estou tentando Eu estou tentando voltar aqui No meu atual Fica difícil Né? Ó Vou fazer Não é patriotada Eu vou colocá-lo Como uma pessoa Que é mal aproveitada Em vários sentidos Mas ele seria Um belo jornalista Numa empresa que eu montasse Ele seria um belo Jornalista Mas ele é muito Mal aproveitado É o Luciano Corrêa Mal aproveitado Sempre mal aproveitado Sempre mal aproveitado Quer na TV Na TV do Estado Quer que seja agora Na Prefeitura Não é? Carlos Cauê Esse é meu time Está faltando um ainda É É que eu fiquei muito tempo Fora Assim Não O que eu estou sentindo Falta aí é de mulher Não tem mulher Que eu estou tentando Encontrar uma mulher Aqui que eu possa Mas é o retrato Né? Mas Eu chamaria Mas de Sergipe Falar pela minha Vou falar Não sei a situação Dela Tá Mas E uma fonte Às vezes Às vezes Eu tenho Algumas reflexões Sobre o sentido da vida Essa falha de caráter De ficar perguntando Quem sou eu Socraticamente Para onde vou De onde eu venho Enfim As trajetórias Aí que tem uma questão As trajetórias são Resultado de um processo Complicado De ações Ou Existe uma trajetória Pré-definida Pré-definida Eu não digo definida Para não culpar o destino Final A deusa do destino Mas existe um encaminhamento natural Das coisas Que encaminha para isso O fato de Invertendo agora os papéis Você também teve uma trajetória dinâmica Extremamente dinâmica E passa E vai E volta E tal E aí eu me surpreendo Quando a gente encontra Contemporâneos Colegas Amigos Que se contentaram Ficar parado Em troca de um Pequeno salário Quer dizer A vida não evoluiu A mentalidade A consciência O questionamento Deve ser frustrante Para a pessoa Não ter o que contar Não ter uma história Para contar Eu estou te dizendo Assim Eu poderia ter ficado Na TV Sergi Poderia ter ficado ali Poderia ter ficado lá E teria isso Aí eu fico pensando Assim Porque Então A questão Assim O que é a pergunta Que eu me faço E aí eu repasso Para você pensar um pouco O que é que nos dá Isso aí já é nítido O que é que nos dá potência Onde é que a gente Cria potência Para fazer essas coisas É da fome É do frio É da necessidade É da angústia É do pensamento Mais reflexivo De onde é que vem Essa força Que diz Vai ser gosto Na vida Falado do mundo Pois é Eu fico Eu fico Você tem um capítulo Da minha vida Que não vem ao caso Hoje Mas Em 2009 Eu montei A primeira OTT Do Brasil Chama-se Over the Top É uma Netflix Em 2009 E eu fiz um roadshow Pelos Estados Unidos Abrimos uma empresa Em Boston Trabalhamos durante Um ano e meio Aqui no Brasil Com programação Do esporte interativo E assim Um fenômeno de época Perdi tudo A empresa quebrou A esporte interativo Não quis mais fazer conosco Porque estava sendo vendida Para a Turner A Turner não queria Um concorrente de streaming Ela queria TV Por assinatura E Luiz Eduardo Que acompanhou Parte desse meu sucesso E tal Quando eu Comuniquei a ele Que tinha cadrado Ele disse Pô, então você fracassou Eu disse Mas nem Você não fracassou Eu disse Não O fracasso para você Em termos do dinheiro Eu fui um cara Que tem uma história de vida Que me permite Sentar em qualquer mesa E contar a história de vida Dizendo Olha Que eu sou De novo Eu sou um contador de história Eu sou um observador Nato, curioso E um contador de história Acabou Essa é a minha vida Essa é a minha definição Entendeu? Então Mas é só para te dizer o seguinte Às vezes O fato O exercício Que você me obriga Me obrigou E vai me obrigar A continuar fazendo De narrar essa história Numa linha Numa linha de tempo Faz você ficar reflexivo também A primeira parte Você ficou patente É que eu não faço análise Mas você diz assim Quem é o professor Que você admira? E eu empaquei Entendeu? Aí eu fui entender Por que é que eu não tenho Aquele professor Que eu falo Ah Professor que eu falo Ah, tem Anísio Teixeira Tem Darcy Ribeiro Tem Sei lá Enfim Mas o professor didático Da escola mesmo Não houve uma marca disso Então Eu nunca tinha pensado nisso Nunca tinha pensado Né? Como hoje Você me fez aqui pensar É Num momento Como eu vejo o Sergipe Você vê De todos que eu citei Não tem nem Ó Os Luizé do Costa Até o Tônio E o Afontes São pessoas Do meu passado Quando você vai ver hoje Eu vou falar de quem Né? Botei Luciano Corrêa Porque Mas Luciano é um dos caras Mais mal aproveitados Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri